Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Deite-se confortavelmente. Evite movimentar-se. E vá liberando toda a rigidez de seu corpo e de sua mente. Relaxe. Relaxe. Nesse espaço. Nesse ambiente em que está. Deixe a sua mandíbula relaxar para que a sua boca abra discretamente. Deixe suas pálpebras ficarem mais pesadas. E feche os olhos naturalmente. Comece se desconectando de maneira consciente. De todos os fatos que ocorreram ao longo dos dias. Faça isso através de uma respiração mais profunda e consciente. Inspire pelo nariz. E exale também pelo nariz. Mais uma vez. Inspire. Inspire. E expire lentamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspire pelo nariz. Mais uma vez. Retenha o ar em seus pulmões. Respire. E expire lentamente. Respire. Imagine que ao fazer isso, você se desliga emocionalmente de tudo o que está fora. Mantenha sua atenção apenas em si mesmo e em minha voz. Ao manter sua respiração lenta e profunda por alguns instantes, você conseguirá acalmar de maneira natural o seu sistema nervoso e até mesmo camadas mais sutis de seu ser. Mantenha uma respiração lenta e profunda. Imagine-se agora dentro de uma linda e cintilante bolha branca. Sinta-se protegido, amparado e equilibrado física e mentalmente. Veja essa bolha se expandindo, crescendo, afastando de você todas as influências externas. Por isso, nada que venha de fora pode lhe afetar. Pode lhe causar qualquer desequilíbrio. Mantenha-se aqui, presente, relaxado e tranquilo. Observe todos os movimentos do seu corpo enquanto respira. Faça isso sem pressa e sem qualquer julgamento. Sinta seus ombros se elevando sutilmente enquanto inspira. E da mesma maneira, sinta-os descendo lentamente enquanto expira. Convide essa parte do seu corpo a relaxar ainda mais. Faça o mesmo com seu pescoço, com sua nuca. Agora com seus braços e mãos, abdômen, quadris, pernas e pés. Todo o seu corpo se movimenta enquanto você respira. E está tudo bem, porque isso é a vida se expressando através de você. O seu fluxo respiratório está ainda mais calmo. E seu estado mental é de paz e equilíbrio. Seja conduzido pelo ir e vir de sua respiração a uma serena e tranquila noite de sono. Renda-se a essa prática de profundo relaxamento. Descansa. 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 Tenha uma ótima noite. Descansa. 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 Amém. 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 Amém.